Música Maverick, 18 metros de altura, 155 de percurso a 60 km por hora. Esta é a nova atração do Magic City aqui em Suzano. Bota adrenalina nisso, hein? Música Bom, então assim, o Paulo, gente, é lá do ABC, aqui do ABC, que é pertinho. Então, o parque já tem 40 anos, é tradicional e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse envolvimento da família dele aqui com o parque e, é claro, também do Maverick. O que é o Maverick? Vamos lá, primeiro a família, depois a atração. Bom, eu nasci em São Bernardo, então sou do ABC aí, nasci, cresci, vivi em São Bernardo, hoje moro em São Paulo. Temos um negócio aqui no Magic City e obrigado pela presença, eu tenho um carinho super especial pelo ABC, pelo diário do grande ABC, porque, de certa forma, faz parte da minha vida. E falando sobre o Maverick, o Maverick é a nova atração do Magic City, onde a gente investiu muito tempo, muito dinheiro para uma atração muito legal. Espero que todo mundo do ABC possa vir aqui conhecer o Maverick, que é uma atração incrível. E espero todo mundo aqui do ABC, Gui. Música Bom, o prefeito do Suzano está aqui ao meu lado e ele estava falando sobre a importância do Magic City para o turismo da cidade. Inclusive, ele adiantou algumas novidades. Prefeito, conta então para a gente o que representa aqui o Magic City para a Suzano. Primeiro, cumprimentar você, cumprimentar toda a família do diário do grande ABC, o jornal é importante, não só para a região de vocês, mas para o nosso estado. O jornal famoso é muito legal poder estar falando com vocês. Hoje a gente está aqui no Magic City, colocando que é um parque de empresários lá do ABC, mas que acreditam na cidade do Suzano muito. É uma parceria nossa, acho que das duas regiões, ABC e Alto Tietê. Esse novo brinquedo aqui, essa nova atração, 4 milhões de reais, só na sua construção gerou 100 novos empregos, vai gerar muito mais. O parque vem gerando novas oportunidades, não só aqui para dentro do parque, mas para fora. Então você vê no caminho novos comércios saindo, novas oportunidades. Então isso gera isso que eu acho que o Brasil precisa. Geração de emprego, geração de oportunidades e dessa forma, se cada um fazer a sua parte, como nós estamos fazendo aqui em Suzano, Suzano é a cidade que mais gera emprego na região. Eu tenho certeza que a gente vai ter um país cada vez melhor. Um país que não é perfeito, um estado que precisa muito ser feito, uma cidade também, mas tenho certeza que vem somando e trazendo novas oportunidades e novas coisas que virão aqui para o Magic City. Fizemos uma lei nova agora, o Magic City vai se tornar um grande resort, vão ter um investimento nos próximos anos aí na casa de 50 milhões de reais, um novo hotel, novas instalações, novas atrações e vai gerar entretenimento, não só para o pessoal aqui da região do Alto Tietê, que é a nossa, Suzano, mas também para o nosso vizinho querido aqui da região do ABC, Ribeirão Pires, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Rio Grande da Serra, todas as cidades do Mauá, todas, estão todos convidados para vir aqui em Suzano, que é do lado. É um parque que não é de Suzano, é um parque que é da nossa região, da região metropolitana, um parque que é da família paulistana e família brasileira. Bom, Maristela e Diego acabaram de andar a 60 km por hora numa boia a 18 metros de altura. Eu quero saber qual é a primeira palavra que vem para a sua cabeça. Foi muito bom, uma delícia. Gostoso, bom demais. Nossa, mas e o medo? Deu um pouquinho de medo só lá em cima, mas depois... Eu senti mais no final, mas foi gostoso. Olha, deu para perceber pelo sorrisão deles que é uma coisa bem bacana. Vocês vão voltar? Sim. Logo mais, qualquer dia que aparecer folga, estou de volta. Natália do Itaim está aqui comigo hoje nesta segunda-feira e vai subir a 18 metros de altura. Natália, por que, Natália? Ah, tem que ter... tem que ser meia doida para subir. Qual é a expectativa agora que você está quase chegando? Eu estou com um pouquinho de medo, mas eu gosto de aventura, então vamos cair dentro. Bom, gente, o Magic City fica bem pertinho do grande ABC, como a gente já disse. Rodrigo, pelo jeito, vem sempre. Eu quero saber por quê, Rodrigo? Como é que você descobriu aqui? Ah, eu descobri pelas redes sociais e um dos motivos de estar aqui é porque está muito próximo de onde eu moro, né? E o preço também é bem acessível e a qualidade das piscinas, dos brinquedos, né? Por isso que a gente opta sempre por estar vindo por aqui. Benjamin, Benjamin. Está gostando, Benjamin? Ah, sorrisinho. Tchau. Você que acompanha todas as inaugurações, né? O que você achou dessa atração? Esse já foi, vai. E do parque em si? Ai, eu amei. Eu não conhecia o parque. Estou amando, de verdade. E a atração eu achei incrível. Eu não fui porque eu fiz seis tatuagens faz uma semana e eu não posso me molhar, mas eu estou assim me segurando. Porque o tempo está lindo, o dia está incrível e eu não vou poder entrar. Não façam tatuagem para vir para o parque. Mas o Bruno, vai, Bruno. Eu já fui duas vezes, já. Duas vezes no Maverick e já fui três vezes em um outro com a pequena. Maverick, então. O que você pode descrever? Show de bola. Show de bola. É emocionante. Não dá medo, mas dá um frio na barriga tremendo. Então vale a pena. Tem que conferir. É muito bom. Muito bom. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.